E aí, curiosos! Você sabia que o ser humano conhece menos de 20% de todos os nossos oceanos? Pra você ter ideia, a gente tem mais formações do espaço do que dos nossos mares. A humanidade chegou a uma distância muito maior para cima do que propriamente para baixo. Ou seja, fomos muito mais longe no espaço do que no interior dos oceanos. Dito isso, surgem muitas dúvidas e mistérios acerca dos nossos mares. Como? Qual é o ponto mais profundo do nosso planeta? Que tipo de criaturas vivem por lá? Então venha comigo conferir um dos lugares do oceano que causa mais medo e dúvidas nos especialistas. A Fossa das Marianas. Se você gostar do vídeo, já vai se inscrevendo e deixando seu like. Bom, eu sou Arthur Carvalho e sejam bem-vindos ao canal Gerando Curiosos. Quase 11 quilômetros abaixo da superfície do mar, o ponto mais profundo do mundo fica na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, em um local próximo às Ilhas Marianas. Para efeito de comparação, a maior parte das espécies animais conhecidas do oceano vivem acima dos 200 metros, e submarinos nucleares geralmente não descem abaixo de 300 metros de profundidade. Para vocês terem noção do tamanho da profundidade deste local, o Monte Everest, que é a maior montanha da Terra, possui 2 quilômetros de altura a menos do que a Fossa das Marianas possui de profundidade. Daria para colocar o Monte Everest lá embaixo, e ainda sobraria alguns quilômetros. Apenas 3 vezes na história, seres humanos já desceram até a Fossa das Marianas. A primeira pessoa a se aventurar neste local, foi o pesquisador suíço Jax Picard, em 1960, com o submarino Trieste. Jax e seu parceiro, conseguiram chegar no lugar mais profundo do oceano. Eles chegaram a uma profundidade de 10.900 metros, mas eles só conseguiram ficar lá por 20 minutos, por causa da pressão, que segundo as medições da dupla, era de uma tonelada por centímetro quadrado, quase mil vezes maior que a da superfície. Com a descida dos pesquisadores lá embaixo, algumas respostas a perguntas foram encontradas, de que lá realmente existia vida marítima, e também a profundidade da fossa. Após esses pesquisadores, outras pessoas tiveram coragem, e desceram até a Fossa das Marianas. Um deles foi o diretor cinematográfico James Cameron, que dirigiu os filmes de Avatar e Titanic. James tinha um sonho desde criança, de explorar a Fossa das Marianas um dia. Em 2012, mergulhou em um submarino, projetado por ele mesmo, e pôde finalmente realizar o seu sonho. Após a primeira expedição, foi comprovada que de fato havia vida lá embaixo. É incrível ver como a vida se adapta a qualquer tipo de lugar e situação, e é na Fossa das Marianas que encontramos o peixe Diabo Negro, mais conhecido como o peixe do filme Procurando Nemo, o tubarão Goblin, que é definitivamente o tubarão mais feio que existe, entre outros animais muito estranhos que habitam por lá. E me enche de curiosidade saber que muito pouco ainda foi visto, provavelmente nunca teremos o verdadeiro contato com esses animais. Mas não é só de coisas boas que tem que ser dito das Fossas das Marianas. Nos anos 70, parte desse local foi usado como lugar de descarte de lixo farmacêutico. Aparentemente, em apenas 5 anos, quase 390 mil toneladas de lixo foram depositados na trincheira. É incrível como o ser humano tenta destruir tudo por onde passa. Você conhecia a Fossa das Marianas? E sabia que lá era o local mais profundo dos oceanos? Deixe aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, e até a próxima! Tchau!